Começando mais um podcast em casa, eu sou o Cássio Rossini e hoje eu tô aqui com o meu outro fiel escudeiro, o Rodrigão a gente demitiu ele, né, que tá dando muito trabalho, gritando, falando muito alto aqui no episódio, né? Chega, chega da exaltação do Rodrigo, vamos deixar esse podcast um pouco mais tranquilo, mais sensato, sem pergunta idiota, sem falar rasleira, né? Sem empolgação, né? Tem muita empolgação. Não, tem que ter empolgação, vou ter que substituir ele nessa parte. Não, não, eu vou dar o meu melhor, eu prometo dar o meu melhor. E como é que você tá hoje, meu amigo? Bem, graças a Deus, eu fiz a barba pro pessoal parar de me confundir com o Rodrigo nos eventos, né? Não, esses dias a gente foi fazer um evento, o Rodrigo deu uma palestra de manhã, eu tava com ele de manhã, e aí eu ia fazer uma palestra à tarde com o Matheus. Aí o Rodrigo foi embora e o Matheus chegou, umas cinco pessoas, deu parabéns pro Matheus pela palestra de manhã. Ou seja, não trabalhei e ganhei os méritos. Muito bom, muito bom. E hoje a gente trouxe coisa boa pra falar, né? Hoje é. Pros investidores aí, pras pessoas que estão construindo e gostam do mercado de cabanas, hoje a gente vai trazer a visão do pessoal que consome, né? O pessoal que vive as cabanas. Se você tá pensando em investir, a gente já falou de alguns números que eles vão trazer também, mas a gente vai trazer o que você precisa, se você quer investir nesse mercado, o que você tem que pensar, de fato, em fazer. Porque só não é subir uma construção de qualquer jeito lá e botar pra alugar. Como é que você pensa as experiências, né? Que sua cabana vai proporcionar pros clientes, né? Mas antes disso, a gente tem um recadinho pra lá, né? A galera viu aí o que a gente aprontou lá em Balneário Camboriú. Vocês viram? Você viu que a galera foi com a gente no Jato, que teve uma experiência na manção, né? Dois dias de mentoria, marketing, venda, gestão. A gente explodiu a cabeça da galera. Explodiu essa galera. E depois disso, eles participaram da academia de vendas, com ingresso VIP, teve acesso aos palestrantes, fizemos dois jantares incríveis, né? E depois teve um ouvido livre que nem tava na proposta, que era um passeio de helicóptero boleado, né? Não, entregamos demais, fala a verdade. Entregamos demais, a galera saiu com a cabeça explodindo. A gente tinha corretor, a gente tinha dono de imobiliário, a gente tinha CEO de construtora. Cara, foi surreal. Eu não perderia a próxima. É, quem foi primeiro pagou vai barato, né? Bebeu água limpa, né? Convenhamos que a gente entregou mais do que tava previsto. É isso, e se você não for na próxima, eu só lamento, porque vai ficar cada vez mais caro. Exatamente. Então, se você quer participar dessa próxima experiência, a gente não definiu datas ainda, pra você receber essa proposta antes de todo mundo, clica no link ali, se inscreve num formulário, a Michelle vai deixar um formulário pra vocês, pra vocês entrarem numa lista de espera, pra gente mandar. Pra vocês, vão ser os primeiros a receber. Antes da gente anunciar aqui e tal, qual que vai ser a experiência, vocês vão receber primeiro todo mundo e num preço especial, né? É isso. Então, não perca essa chance. Com quem que a gente tá aqui, Matheus? Você vai arriscar falar o sobrenome? Eu falo? Vamos lá. Eu vou falar. Não, vai você. Se eu errar, tudo bem, né? Você tá elegante, você tá muito bonito. Então, se você errar, não vai ficar tão feio assim. Eu tô investindo na minha imagem, no meu posicionamento, pra comprar um pouco mais caro. Tá certo, tá certo. Arroba Tata Souza, né? Não, é arroba Tata Souza, minha consultora de imagens, sabe lá, minha querida esposa. Seja muito bem-vindo, Matheus e Amanda Chekosso. Chekosso. Ô, louco, falei certo. Não foi difícil. Da página Uma Cabana, né? Então, hoje vocês são o casal que mais visitou Cabana no Brasil, é isso? Mas não é só uma Cabana. Não. São milhares de Cabanas, né? Precisa contar um pouquinho pra gente. É um prazer. É um prazer estar aqui. Casso, Matheus, muito legal jogar o bate-papo que nós tivemos. Já daria praticamente um podcast. E nós não fomos, não sei se fomos. O que mais visitou Cabanas, mas... Mais de 150 fora. Mais de 150. 150 Cabanas? Sim. Cerca de três anos, né? Três anos? Isso. Nossa, eu tô muito pra trás. Isso dá... Toda semana, todo final de semana, vocês estão numa cabana diferente. Sim. Pô, que vida é essa? Como é que faz? Me ensina. Não cansa, não? É um pouco cansativo. Cansa. Sim. Com muita sinceridade, assim. Só que é uma coisa que nós gostamos muito de fazer. A gente gosta muito de se envolver nesse mundo de Cabanas. Então, tem um lado cansativo, com certeza. Mas tem esse lado que é muita emoção envolvida. Então, por isso, nós gostamos muito. Cansa pelo trabalho, né? Mas não enjoa de ser aquelas banheiras maravilhosas, aquelas vistas. De nenhuma forma. E como que a gente começou isso, né? Hoje, conta um pouquinho o que vocês fazem hoje, para o pessoal entender também, né? Senão, a gente já vai para a história e tal. Só para o pessoal entender o que é uma cabana hoje, o que vocês fazem, né? E como que funciona isso. E depois a gente parte um pouquinho, como começou tudo isso, como que chegou até aqui, né? E a gente também vai mostrar algumas cabanas, pessoal. Vamos falar um pouco de quanto custa alguns investimentos de algumas cabanas, retornos, né? Então, acho que é o que vocês querem, mas calma lá que a gente vai chegar lá. Então, uma cabana, ele nasceu com um projeto, foi em 2018, né? Mas era muito para falar sobre a arquitetura de cabanas. Com o tempo, ele foi progredindo, evoluindo. Nós começamos a produzir conteúdo também relacionado a hospedagens que tenham algum diferencial, sejam a vista, a paisagem ou o próprio design. Nós temos hoje alguns pilares, os lugares que a gente visita. Nós procuramos visitar essas cabanas que sejam dentro de algum desses pilares. Entre eles, o design é o principal. E o que mais, assim, que você... os outros pilares que vocês buscam lá na cabana? A localização, o design ou a experiência. Então, o objetivo da página de vocês hoje é ajudar as pessoas a buscar essas experiências. Como que funciona isso? Isso é um negócio para vocês hoje? Como que surgiu tudo isso, né? De onde veio essa questão de mostrar para a galera, né? De onde veio? De algum site de fora? Veio de vocês mesmo, de uma dor que vocês enxergaram procurando as cabanas? Então, nasceu... Eu sempre gostei muito desse universo de cabanas. Eu lembro que eu acompanhava uma página, foi em 2012, se não me engano. Naquela época nem tinha, acho que o Instagram era só limitado a alguns celulares, não era tão livre assim. E eu acompanhava, eu lembro, até hoje uma página no Tumblr, que era a Cabin Porn. Essa página existe até hoje, é um projeto. E eu ficava fissurado na Casa de Imagens. Só que antes disso, tanto eu quanto a Munda, a nossa família é muito ligada a esse mundo de ir para fora e para o interior. E meu pai comprou uma casa de madeira, ele desmanchou essa casa e construiu novamente em outro lugar, como se fosse um sítio, para ir lá a fim de semana. E, então, isso aconteceu quando eu era criança. Essa vontade foi evoluindo de fazer alguma outra coisa. Depois eu fui para fora, vi algumas cabanas em outros lugares. Até hoje eu lembro que eu tirei uma foto de uma lareira de pedra, que eu achei muito legal. Mandei, opa, isso daqui é uma coisa que a gente poderia fazer em algum momento lá naquele local. E daí foi passando os anos. Em 2016, eu e a Amanda já estávamos juntos. E nós queríamos fazer uma cabana. Essa cabana não era para alugar. Naquela época nem se falava ainda. Não era tão popular o Airbnb, por exemplo. Então, era uma cabana para nós. Esse projeto não foi para frente. Mas, em contrapartida, em 2018, nasceu uma cabana em decorrência desse primeiro projeto que nós fizemos. Uma cabana, então, era uma página apenas do Instagram. Que a gente guardava inspirações para nós. Como se fosse uma página no Pinterest. Todo mundo tem aquela playlist de referências. Exato. Você usou como um playbook ali para começar a salvar as cabanas para vocês. Isso. E o pessoal começou a curtir isso e começou a dar certo. Foi assim, mais ou menos, que funcionou? Exato. Porque, por mais que nós não sejamos do ramo da arquitetura, por exemplo, eu sou apaixonado por isso. A Amanda também é apaixonada. Então, nós éramos muito curiosos e desenvolvíamos muito sobre o assunto. Falando sobre estilos, falando sobre formas de construção, falando sobre a própria experiência. E chegou um momento que as pessoas começaram a nos convidar para visitar cabanas. Só que esse não era o objetivo da página. Nunca foi. Então, nós negávamos esses convites. Eu já tinha trabalhado como fotógrafo anteriormente. Não da arquitetura, como fotógrafo de eventos. Então, chegou um momento na pandemia que nós fomos para... Aceitamos... Aliás, não. Nós reservamos uma cabana. Reservamos uma cabana em Urubici para conhecer. Urubici. Terra das cabanas. Urubici. O universo das cabanas. E a gente foi para lá para passar um final de semana, né? Isso. E fizemos um vídeo bem desproporcional, assim, e viralizou esse vídeo. E aí que começaram a chamar mais a gente ainda para ir visitar outras cabanas. Só que a gente não sabia o que a gente ia fazer na cabana. A gente vai lá e a gente vai fazer o quê? Outro vídeo? E aí a gente foi até pedir ajuda para outros produtores de conteúdo. Tipo, como é que funciona? O que vocês fazem? O que vocês entregam? A gente não teve retorno de ninguém na época. E aí a gente começou a fazer cursos, tentar entender como que funciona essa área da internet. Primeiro tentar entender um pouco o mercado, porque a pessoa estava convidando, mas ela queria alguma coisa. Só que o que ela queria, exatamente? Nós tínhamos muito conhecimento. Vocês não tinham muita noção dos entregáveis que vocês tinham convidado. Não, vocês estavam ali postando, tal, para salvar ali, e as pessoas começaram a convidar, tá, mas como é que eu faço isso? Mas até então vocês não faziam viagens para as casas. Vocês só recebiam o material das próprias pessoas para postar? Nós fazíamos uma curadoria. Então nós pesquisávamos e trabalhávamos em cima dessa curadoria. Entendi. Com nenhum interesse comercial por trás. É uma coisa muito mais para nós. Era o checklist de vocês ali, de avaliação das cabanas. Eu estava separando 150 cabanas para ir antes de morrer. Não é bom para o próximo dia. Vamos pensar. Foi basicamente dessa forma. Essa cabana em Urubici, aliás, que nós fomos, então nós pagamos como hóspedes normais. E eu lembro até hoje que nós postamos e a gente saiu voltar para a nossa casa. Seis horas de viagem, mais ou menos, né? E eu lembro que quando nós postamos, então eu fiquei sem internet por todo esse tempo, né? A gente estava dirigindo. Nós retornamos e em um dia eu já estava com quase um milhão de visualizações. Caraca. Sim, foi loucura. É que nós não tínhamos noção. Como eu falei, nós não tínhamos noção desse lado mais comercial. E isso foi em que ano? Isso em 2018? Não. Não, já foi um pouco mais. Em 2020. Um pouquinho antes de estourar a pandemia. Não já era a pandemia. É, já era, mas não estava assim tão sério. Aliás, esse projeto é um projeto pioneiro também no Brasil. Ele não está no nosso livro, mas sem um outro que é muito pioneiro. E foi desenvolvido o projeto do Interiores pela Naíndra. Sim, que veio aqui gravar para a gente. Então, foi um momento que as cabanas começaram a surgir no Brasil nesse modelo moderno. Não que já não existisse antes, só que uma cabana moderna que prisa, aliás, que a primazia é a experiência do hóspede, não tinha. Então, houve as cabanas, muitas delas se tornaram o destino final das pessoas. Então, a pessoa não está indo, por exemplo, para Campos de Jordão. Ela está indo para a cabana tal que, por ventura, fica em Campos de Jordão. Antigamente, não tinha essa sensação de, pô, vou entrar num Airbnb da vida para procurar numa cabana. Você estava lá procurando alguma coisa e, eventualmente, você se deparava com uma cabana legal. Na verdade, você queria ir para o lugar e, aí, beleza, onde eu vou me hospedar? Ah, tem essa pousada, tem esse hotel, talvez tem uma cabana. Mas, hoje, eu mesmo pesquiso para ir para a cabana, não importa onde ela está. É o que você acabou de dizer, que ela acaba virando um destino final por ser uma atração turística. Exato. Isso a gente percebeu depois, que as pessoas buscam, na realidade, a experiência da cabana. Então, não importa, eu citei Campos de Jordão porque é uma cidade turística e a gente está indo para lá amanhã, no sul do Rio Grande do Sul, e estamos aqui em São Paulo para ficar mais ou menos 10 dias. Mas pode ser alguma outra cidade que não seja tão turística, que, possivelmente, as pessoas vão se interessar também porque o destino final é a cabana. O destino final não é a cidade em si. Então, a primeira dica para você, investidor, é transformar a sua cabana em um ponto turístico. Se você não fizer coisas que transformem ela em um ponto turístico, e a gente vai falar já, já, coisas que podem transformar ela em um ponto turístico, você vai depender da cidade que você está. Isso é muito verdade, porque, às vezes, a pessoa fica pensando aí, bitolada, pô, o que eu vou fazer? Onde eu moro aqui não tem nenhuma experiência legal. É, não tem nada. Não tem nada próximo. Pô, então você cria... Não, a cabana que eu vou, de verdade, para você chegar no mercado, mas que eu vou, você leva meia hora de carro para chegar em qualquer comércio. E eu adoro ela porque ela é afastada de tudo mesmo. Eu brinco com a minha esposa, nossa, a gente vai passar uns três dias sem ver ninguém. Exato. E essa forma de turismo, ela ficou muito forte durante a pandemia. Quando as pessoas buscavam mesmo um local assim, só que não quer dizer que a pandemia finalizou e finalizou esse estilo novo de turismo. É um turismo que veio para ficar. Então, as pessoas, nós percebemos isso, elas continuam buscando algum tipo de experiência que seja fora daquele padrão que elas têm, entre aspas, vida normal. O contato com as texturas, por exemplo, madeira, pedra. Por isso que criar experiência não é apenas a experiência. Também é toda a experiência tátil, experiência sensorial. Valorizar esses materiais mais naturais, se for dentro da proposta da cabana, vale muito a pena. Muito bom. E quando a gente vai numa cabana, é exatamente isso que a gente sente, né? Eu gosto de ir para ter essa sensação. Minha família, ela vem do interior. Eu venho do interior do Paraná. E a gente sempre, a gente hoje mora na metrópole. Aquela correria, no dia a dia, né? Eu moro ainda de frente para o zoológico. Tem uma vista da mata todo dia. Ainda tem um cantinho de sítio, de refúgio ainda dentro da cidade. Mas é com aquela barulheira da avenida, então não ajuda muito. Então, principalmente perto de grandes centros, as pessoas querem, né? A gente tem essa tendência de voltar à natureza. É primitivo da gente, né? De buscar a natureza, de estar em contato com a natureza. E tem estudos que falam disso, né? Que é o profilismo, que você precisa disso. Então, existem estudos na arquitetura que, dentro das suas casas, você tem que ter uma porcentagem de folhagens naturais para que você tenha um bem-estar até. Então, essa necessidade já é intrínseca. A gente pensa que não quer, mas a gente quer e a gente se sente muito bem quando está nesse lugar. Eu não me sinto tão bem em qualquer outro lugar do que estar numa cabana, numa montanha, às vezes, com aquele clima de montanha, aquele cheiro de fogueira, de madeira. E, tipo, lá eu acordo tranquilamente cinco horas da manhã, coisa que aqui em São Paulo, para mim, é um parto. Para acordar. Lá você acorda para ver o nascer do sol e tal. Só de você ficar contemplando o silêncio, os passarinhos. É uma maravilha. Então, essa necessidade já existe. Talvez o que as pessoas tenham que se preocupar, talvez com a localização, é que não seja tão distante de grandes centros, porque é onde está a maior demanda, né? Se você for fazer isso como um negócio. Então, quando eu vou num lugar desse, eu volto para a minha infância. Então, é uma sensação de nostalgia de estar lá. Porque, quando eu era pequeno, meus avós ainda moravam nos sítios, né? Meus pais vieram da roça, de sítio, de casa de madeira no sítio. E eu tenho lembranças da minha infância, de passar um mês lá com eles, vivendo, tratando galinha, cuidando de porco, brincando. E estar no meio do mato, colher frutas. Então, para mim, essa sensação da cabana é reviver a infância. Não é só sair da metrópole. São outras coisas que vêm à tona para querer estar num lugar desse. Exato. É o lado emocional, né? É o lado emocional. Até um lado sobre saúde, achei muito interessante o que você falou ali sobre se conectar, conseguir acordar às cinco da manhã. Mas nós temos um relógio biológico natural. Temos o ciclo circadiano, né? Então, essa questão de você buscar um lugar que não tenha interferência de muita luz, a luz da cidade, ou até a luz azul do celular, a luz azul de telas, é muito bom para a saúde. Teve um experimento que foi feito algum tempo atrás, eu não me lembro aonde que nós conversamos sobre isso, mas que para ter esse jejum efetivo de dopamina, para que as pessoas saiam dessa dopamina induzida, que faz mal para a saúde, e para lugares onde você não tenha tantos estímulos. E a questão da luz é muito interessante, porque existe, houve uma poluição visual que vem da luz. e é muito pouco mencionado, só que olha por um céu noturno, em uma grande cidade de noite, e você não consegue ver as estrelas, porque tem muita luz. Vai para algum lugar mais isolado, você consegue ver as estrelas. Isso faz bem, não é apenas a emoção realmente. Faz bem para a saúde. É uma questão da saúde. Eu tenho o costume de, às vezes, pegar final de semana e pegar um dia a mais, na segunda ou na sexta, para fugir um pouco do trânsito e trabalhar de longe. E, pô, a produtividade aumenta super, porque você está trabalhando em um almoço natural, respirando, você tem menos estímulos, então você foca mais no trabalho. Exato. Isso é muito bom. Trazendo um pouco para esse viés do negócio que o Cássio até citou na fala dele, você estava comentando antes da gente começar aqui que vocês têm um grupo no Facebook também com, sei lá, 300 mil pessoas, é isso? Isso. Como que funciona a dinâmica desse grupo? A galera manda as cabanas lá, certo? Como é que vocês veem a visão dessas pessoas que têm as cabanas? Elas estão olhando para isso, para essas experiências, para essa questão sensitiva? Ou a galera manda lá umas cabanas meio nada a ver, que lembra aquelas pousadas antigas, uma do lado da outra? Nesse grupo, especialmente, tem várias pessoas que estão construindo. Então, tem pessoas que estão construindo para si, tem pessoas que estão construindo como investimento. investimento, o que nós notamos? A arquitetura de cabanas, desse tipo de hospedagem, que seria uma hospedagem de experiência, ela está evoluindo muito. Nos últimos três anos, evoluiu muito. Então, algumas pessoas ainda estão naquele pensamento de não precisa ir muito um tempo. Se for cinco, seis anos atrás, nós podemos ver que o estilo de cabana era de pousadas. E quando eu falo estilo pousada, imagina dez cabanas todas iguais, com a mesma experiência em todas, onde você tem que entregar outras coisas sem ser hospedagem, por exemplo, alimentação, outros tipos de experiência. Serviço de quarto. Serviço de quarto. Muitas vezes uma do lado da outra, que você dá um tchauzinho, sem privacidade alguma. E muitas pessoas ainda pensam por esse lado. Tem que aproveitar o terreno. Então, tem que aproveitar, mas sempre pensando na questão da experiência. Mas a gente vai chegar já já, como se aproveitar o terreno, com menos cabana e ainda ganhar muito dinheiro. Exato. Algumas pessoas pensam dessa maneira mais moderna, porque é uma coisa que veio após a pandemia, começou na pandemia, mas se tornou efetivamente algo que vai ter um futuro, que a gente viu que não foi uma onda momentânea quando a pandemia acabou. porque se há seis anos atrás nós não encontrávamos, seis não, vamos por quatro anos, quatro anos atrás nós não conseguimos encontrar cabanas para ficar. Hoje já existem outras cabanas, tem mais opções, a gente consegue se hospedar. Mas ainda é escasso, são poucas opções. Aqui em São Paulo mesmo, tem pouquíssimas, próximo. E quando você vai buscar, é para três, quatro meses para frente. Então, você tem que se planejar para ir. Então, se você quiser, ah, eu quero descansar esse final de semana, vai buscar, você vai achar só coisas ruins. Sim. Principalmente no fim de semana, é muito comum ter cabanas com uma venda fechada por três ou quatro meses para frente. Então, é... E é um negócio que não está só fechada no final de semana, pelo que eu vejo. Está fechada, às vezes, a semana toda. Dependendo como for a experiência que a cabana apresenta, é muito difícil encontrar... É, porque hoje, principalmente com home office, as pessoas podem trabalhar à distância. Na verdade, já podiam, sempre pôde, há um bom tempo já que pode, mas as pessoas perceberam que é possível trabalhar assim, de uma maneira mais prática. Você percebe que não é só... Quem pensa no investimento agora, você fica lá, não, mas tem a vacância, só vou conseguir alugar sábado, domingo, sexto, sábado, domingo. Muito pelo contrário, procura as cabanas com uma experiência top, porque você vai ver que você não vai conseguir ir na segunda-feira. Exato. Então, esses tempos atrás, na época lá, acho que foi em 2021, eu estava com uma suspeita de estar com Covid. Eu nem suspeita. Eu só falei assim, não, vou para trabalhar uma semana na cabana. Eu já peguei o carro e falei, bora. Mas aí eu tive, eu tinha um amigo, que ele tem uma cabana legal, mas não é, que tem toda a experiência do mundo, mas a gente pegou e o carro foi para lá. E é super gostoso, porque eu me senti até mais produtivo lá. A internet lá é ok, e se você for para trabalhar, você tem que tomar mais cuidado. Também é um cuidado que o dono da cabana tem que ter, né? As pessoas, apesar de ela estar indo para se desconectar, às vezes não é o objetivo só isso, né? Se a pessoa precisa trabalhar, ela tem que ter internet no local. E foi muito gostoso essa semana ali, porque a gente conseguiu aproveitar e conseguiu trabalhar e ficou uma semana leve, assim. Então, passou o tempo, que era o período que eu precisava ficar afastada da empresa, voltei e eu fiquei trinche já na segunda-feira, porque eu não estava na cabana. Depressão pós-cabana. Depressão pós-cabana. Mas eu queria voltar lá, lá para o começo, para aquela pergunta, a gente partiu para ocupar a história. Hoje, uma cabana, ele é um negócio para vocês? Eles rentabilizam vocês? Como que funciona uma cabana, para o pessoal entender hoje? Sim, hoje funciona como um negócio, porque nós somos fotógrafos de arquitetura também. Então, nós nos tornamos fotógrafos de arquitetura, por causa de uma cabana. ele funciona como um negócio. Só que nós continuamos com outros trabalhos além de uma cabana. Legal. Nós fizemos uma cabana muito mais por paixão, então, continua com aquela ideia lá do passado. Continuar visitando cabanas para nós é um prazer. A gente falou, visitar cabanas. Então, embora a gente está indo por trabalho para fotografar os lugares, hoje ele funciona dessa maneira, o negócio, nós não perdemos aquela nossa raiz original, que era aí, porque nós gostamos desse mundo. E hoje, o que vocês percebem como fotógrafos? O que vocês buscam ali? O que vocês avaliam para mostrar? Puta, como que eu faço o take perfeito, dentro daquilo que vocês se propõem a fazer ali? É uma série de fatores, a iluminação, principalmente, então, não que uma cabana que seja mais escura, que não tenha muita luz natural, ela vai ser pior ou vai ser desconfortável. Só que é muito mais difícil fazer uma foto, e hoje não dá para negar que a rede social ela vende muito, então, é muito mais difícil fazer uma foto de uma cabana que não tenha muita luz natural e retratar como é a realidade dessa cabana. A cabana tem que ser muito aconchegante para mostrar isso, só que se tiver luz natural, é melhor. Melhor para vender, para ela se posicionar bem no mercado. E quando não tem, como vocês trabalham nisso? Como vocês fazem para chamar a atenção para os pontos positivos da cabana? Nós procuramos criar outros. Já teve um tempo que nós levamos luz artificial para as cabanas para fotografar, mas a gente viu que era muito inviável dentro do nosso processo, porque nós fizemos muita coisa em pouco tempo. Então, hoje nós utilizamos muito da luz natural durante o dia. sempre que a gente chega no local, nós analisamos onde que o sol nasce, onde que o sol se põe, para ver qual que vai ser o sol, a qualidade em determinada hora. Mas, além da questão de luz natural, outros pontos que sempre chamam muito a atenção é a própria questão da experiência. Quando falo experiência, uma coisa que as pessoas não percebem, mas a própria questão de ter fogo ou não na cabana. Se tem uma lareira, se tem um calefator, ou até um espaço para fogo de chão na área externa. Aliás, essa cabana é uma cabana muito interessante, porque aqui a gente pode notar vários pontos positivos. A galera que está aí no Spotify, a gente está mostrando agora umas imagens aqui na tela. Sim, a gente vai colocar algumas fotos de algumas cabanas e a gente quer extrair algumas das experiências para quem quer investir nesse mercado, construir, captar alguns insights para poder utilizar também na sua cabana. Tem vários pontos muito positivos. Primeiro, sobre o aproveitamento do terreno. Esse caso, especialmente, ele é especial porque os anfitrões queriam realmente compartilhar um pouco do estilo de vida deles. Eles moram nesse local, a casa deles é um pouco mais para frente, nesse mesmo estilo. Eles usaram rochas da região para fazer uma cabana totalmente de pedra e foi feito apenas por eles dois. Demorou 28 meses para ficar. Eles colocaram pedra por pedra ali? Pedra por pedra. Não contrataram uma empresa à parte e foram eles que fizeram. Porque eles queriam realmente mostrar esse estilo de vida. A casa deles também foi feita nesse mesmo estilo e é algo que vem da alma deles. Eu falo alma, mas essa questão da cabana ter muita personalidade. E é só uma cabana com muita personalidade. Mas, se vocês olharem a foto, aqui na frente, ela é toda de pedra, mas é uma banheira, é uma banheira aquecida. O funcionamento dela é muito interessante porque é só apertar um botão e já sai água. Ela não é totalmente off-grid, ou seja, não é uma cabana que não dependa de nada de fora, ela depende de energia elétrica, só que a água é carregada apenas para os hóspedes. Então, tem uma caixa de água ali e toda vez que tem hóspedes, os anfitrões colocam água para dois dias, três dias, enfim, para o período que o hóspede estiver no local. O outro ponto positivo atrás dessa árvore ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um espaço para fogo de chão. E como ela tem uma vista muito bonita, imagina que ela está no topo de uma colina cercada por um vale. Que legal. Esse lugar é surreal, fica nessa água gaúcha muito bonita. E de manhã ou no fim da tarde, às vezes tem um efeito de tapete de nuvens, ou seja, a cabana fica acima das nuvens. então você imagina o hóspede, ele chega, ele está no fogo de chão ali, senta, está tomando um vinho, conversando com a pessoa que está junto, daí enquanto a banheira, enquanto isso, a banheira com água quente está enchendo para tomar um banho depois. Lá atrás, não sei se vai dar para ver, mas tem uma rede, tem espaço de convivência, uma mesa também de pedra, tem uma churrasqueira. Então, eles estão entregando uma experiência para o hóspede. É uma experiência bem medieval até, né? Sim. É, tanto que quando nós chegamos lá, primeiro, nós estávamos ansiosos para ver a cabana porque era algo que foge de 80% ou 90% das cabanas de hoje. Essa questão de eles mesmos terem construído, tudo isso. E nós chegamos, parecia que a gente estava na Terra-média ou a gente estava em um episódio de Game of Thrones. Ia sair um viking de dentro da cabana com a machada. Era essa a sensação, mas assim, é muito legal. Chegando ali, eu já ia querer pegar o machado e cortar mesmo. Com certeza, foi a primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi a foto. Sim. E não mostra aqui, mas tem o nosso Instagram, dá para dar uma olhada depois. A lareira dessa cabana, ela é toda feita de pedra. É muito bonito. É uma experiência realmente muito legal. Essa cabana entrega uma experiência muito boa. Muito legal. Essa é uma outra foto da mesma. Isso. Nossa, aqui dá para ver que é toda... Volta um pouquinho, vamos deixar, vamos contemplar um pouquinho aqui. Dá para ver que ela é toda de pedra, né? E é muito interessante porque como eles usaram pedras da região, várias dessas pedras são cristais. Dá para ver o cristal dentro da pedra. Qual a sensação térmica dessa cabana de pedra? Assim, interno ali. É muito frio? É muito quente? Como que é essa sensação? O isolamento é muito bom. Porque como ela está em uma área que geralmente é frio, a lareira consegue deixar a cabana quente. A pedra, né? Então, pega que são 20 centímetros praticamente em uma parede. Ela consegue armazenar muito bem o calor. E quando está muito quente, a circulação de ar é muito boa também. Eu pergunto isso porque quando a gente pensa em pedra, em rocha, a gente pensa em frio, né? Exato. Por isso que eu perguntei isso para saber como vocês viveram essa experiência para entenderem. É tanto que uma das perguntas que nós recebemos foi justamente essa. A gente sempre abre uma caixa de perguntas, né? Para as pessoas perguntarem. Perguntaram sobre a sensação térmica. Mas nós gostamos muito porque os aftones deixam muita lenha. Então, não estava tão frio, acho que nós fomos. É, não estava tão frio, mas sério, foi um dia friozinho, assim, a gente não passou frio, a cabana não tem ar-condicionado e mesmo assim a lareira super deu pontas. Legal. Próxima. Agora pode passar. Essa já é um estilo totalmente diferente. Moderninha, já. Essa a gente pode chamar até de uma barn house porque o pé direito dela é muito alto. Barn houses são casas celeiro, né? Casas inspiradas em celeiros. Só que é um celeiro moderno e fica numa região que é Praia Grande, eu sei quem tem Praia Grande aqui em São Paulo, mas no... Isso é Santa Catarina. Santa Catarina, é. E tem voo de balão. É uma das melhores regiões do mundo pra voar de balão. Inclusive a melhor que é a Capadócia porque a Capadócia tem uma altura limite que pode chegar. Nessa região não tem. Então dá pra furar as nuvens, o balão. É muito legal a experiência. Nós já fizemos isso dessa vez, não. Mas aqui também dá pra ver vários pontos que é muito interessante pensar e oferecer essa experiência pro hóspede. A própria questão da piscina é uma piscina aquecida. Aqui na frente tem uma rede suspensa. Do lado tem espaço pra fogo de chão. Dentro dá pra ver mas tem um calefator. É uma cabana muito ampla também. E fica perto do... Muito perto da cidade. Então pra deslocamento é muito fácil totalmente asfaltado. Legal. Próxima. Ô, louco. Essa é diferente. Essa é diferente. Essa cabana eu vou falar aqui a primeira vez que a Amanda foi e tentou passar a passarela foi com um pouquinho de medo. Deu medo. Mas ela mexe? Ela treme? Não. Ela é toda de vidro só. Ela é em venta mas é uma experiência única. Pisa dela de vidro? Toda, toda. E ali na ponta é uma piscina? Não, é uma hidromassagem. Uma hidromassagem? É disso que eu tô falando. Não tem experiência? Cria experiência, pô. Tô louco, velho. Sim, é uma hidromassagem na ponta. E assim, essa é um exemplo perfeito daquilo que a gente tava falando sobre não precisar ser em uma cidade turística. Porque esse local fica em Manuel Ribas que é uma cidade bem pequena no Paraná e são os anfitriões que estão construindo o turismo na cidade. A primeira cabana que eles construiram inclusive ela tá no nosso livro mas já tinha uma experiência muito boa. E daí quando eles nos falaram dessa cabana quando nós fomos fazer a foto do livro eles não tinham começado a construir nós pensamos olha, pode ser uma ideia muito boa ou uma ideia muito ruim. Porque eles misturaram vários elementos em uma cabana. É uma cabana que dá pra falar que é uma cabana realmente de luxo. Tem um estilo rococó eles se inspiraram na França e eles nos falaram dessa passarela que fica ela é suspensa 30 metros e tem 20 metros nossa, minha esposa não entra nessa parcela na minha pau ela é de vidro no chão ela não vai mas então no começo nós ficamos com um pouco de receio só que a gente sabe foi construído de uma maneira muito segura depois andando então a primeira vez você pensa que tu dá um passo e parece que tem que parar um pouco não, é que ela tem medo de altura mesmo não, eu entendo é aquela questão de ir no pão de açúcar e tremer no bondinho assim, de ficar me agarrando assim, não querer ir ela tem muito medo de altura então eu teria que usar essa hidromassagem sozinha é uma boa desculpa pra ela tentar perder esse medo né volta esse vídeo da mulher andando ali na cabana eu fico imaginando o Ricardo Martins falando você e sua esposa naquela cabana tomando uma taça de champanhe na sua hidromassagem com a vista infinita e ela é suspensa mesmo 30 metros 30 metros ali não não, aí sim o que eu falo é você criar um ponto turístico de verdade e eles estão conseguindo fazer isso eu vou salvar na minha lista de referência eles estão criando uma é um movimento praticamente na cidade porque é uma cidade muito pequena não tem muitos turistas é uma diária que é elevada em relação a muitas outras cabanas e mesmo assim é uma procura imensa que eles têm justamente porque eles conseguiram criar uma experiência quem não quer tirar uma foto ali gravar um vídeo então acho que essa é a ideia mas a própria experiência de estar realmente por exemplo na banheira e se está isolado se a noite está clara você vai ver as estrelas se está escuro você vai estar suspenso sobre o nada eu acho muito legal qual é o nome da cidade você tem que pesquisar é Manuel Ribas Manuel Ribas mas eles até pensaram em quem não chegar ali ficar com medo de ir ali fora tem a banheira dentro também tem duas banheiras tem duas banheiras tem uma banheira dentro o meu filtro de cabanas é sempre assim vista e banheira pode até ser mais feinha mas se tiver os dois está bom é um combo que é muito difícil claro que tem outras cabanas que a gente conhece que não tem uma não fica no topo de uma montanha ou tem uma vista muito diferente mas há outros pontos suprem essa necessidade da vista essa cabana é uma cabana a frame a cabana a frame é formada é um formato de ar também tem uma vista muito legal e fica numa cidade que o nome é Urubici essa cidade fica na Serra de Santa Catarina e se tornou referência hoje dá pra falar que é referência nacional em cabanas porque tem muitas cabanas com design muito legal e essa é uma delas essa é a da Naindri? essa não não? essa não aliás eu nem sei quem que é o arquiteto dessa cabana não, ela se tornou muita referência e você percebe que a região também ajuda muito porque lá é maravilhoso sim lá é uma região que tem uma natureza ainda crua empocada que é muito legal então a vista dessa cabana não dá pra ver mas ela fica no topo de uma colina e tem uma vista de uma formação rochosa na frente que é muito legal só que assim ela fica perto de um dos pontos mais altos habitados de Santa Catarina que legal ou seja o tempo muda muito rápido e quando nós estávamos lá estava bem frio mas ela acabando com um bom acessimento tem todas as questões e o tempo ficou encoberto por praticamente os três dias que nós ficamos lá mas também tem aquele efeito em alguns momentos de virar um tapete de nuvens porque ela fica acima das nuvens é muito legal isso é dentro dela isso e aqui a gente pode ver alguns pontos que um anfitrião que quer investir em cabanas é muito interessante mas tem um calefator aqui esse é um calefator automático então não precisa ficar colocando lenha ele é abastecido com pedaços de madeira liga sozinho só apertar o botão ali tem a vista como eu falei na foto ela está toda branca porque não não deu para ver o vale ali a questão da iluminação uma coisa que a gente falou para vocês então tem aquela janela na lateral e é uma cabana muito aconchegante essa realmente é uma cabana que ela tem um aconchego muito especial não dá vontade de sair dela na realidade pode passar a foto vamos para a próxima a frame também uma frame e essa ela é interessante também sobre o que a gente estava falando sobre utilizar o terreno é uma cabana única por enquanto eu sei que o anfitrião tem projeto de fazer mais uma cabana mas por enquanto ela é única então um dos diferenciais que ele vende é a privacidade para vocês terem uma ideia essa janela branca ali no no fim da da foto é o banheiro então todo banheiro é um vidro você está tomando o banho tem as árvores aqui do lado dentro da cabana e a pessoa de repente fica preocupada vai passar alguém não, não vai porque de novo essa fica também no topo de uma colina e ela é toda privativa essa ideia já tem o vizinho é então dá para comparar muito bem essas duas porque essa cabana ela fica no que hoje é o segundo melhor a segunda melhor pousada do montanha do Brasil então é um local que já virou referência no turismo e se não me engano são cinco cabanas uma ao lado da outra não é um problema tem privacidade entre as cabanas mas diferente da outra eles não vendem essa privacidade como um diferencial então vai ter o vizinho ali só que você está na banheira aqui quem está na banheira na piscina não vai enxergar legal isso nem é uma cabana isso é uma mansão é exato essa segue bem aquela linha de chalé suíço porque ela não é uma frame e ela é são paredes grossas tem o telhado então essas daria para chamar como chalé suíço vamos para a próxima essa é uma cabana a frame quem fez o interior o projeto do interior de dela foi a Ana Ingrid e nós trouxemos essa foto porque é uma cabana que virou referência não só aqui no Brasil como no mundo eu não sei se vocês lembram algum tempo atrás que nevou na saia gaúfa e quando nevou essa cabana ficou surreal porque ela já está no meio de um bosque e as fotos não pareciam que eram no Brasil não parecia que tinha essa experiência no Brasil e foi se não me engano a segunda cabana frame que nós visitamos e quando começou esse movimento de cabanas modernas no Brasil então virou referência para muita gente o nome dela é cabana Lameda essa é um outro um outro modelo que também dá para chamar como Barnhouse vocês percebem que ela não tem por cima porque realmente o que os anfitrões vendem aqui são a privacidade são duas cabanas a outra cabana fica no mesmo terreno mas um pouco afastada só que como eles utilizaram o próprio relevo e a própria vegetação do local uma cabana não enxerga a outra então não tem problema não ter janela realmente faz parte da experiência o que é muito legal é que você não precisa ter um terreno tão bem localizado assim você também não precisa limpar tanto o terreno você utiliza a vegetação as árvores tudo como parte da experiência isso então na verdade você vai desocupar você vai ter um impacto muito menor na natureza com esse tipo de construção até pelos materiais em si você já tem um impacto muito menor e aqui uma outra coisa aliás que eu quero falar para vocês é que nós percebemos um erro muito comum em várias cabanas que o arquiteto ele não tem a ideia de construir uma experiência e o que ele pensa sobre cabana é ser uma mini casa uma casa compacta só que em uma casa não faria sentido o banheiro ter um vidro como nesse caso que todo aquele vidro de trás é o chuveiro então você está nesse local vamos pôr entre aspas mas tomando banho no meio da floresta por mais que seja dentro da cabana em uma casa seria inviável fazer alguma coisa assim é realmente um experimento e o hóspede vai ficar ali dois dias três dias de repente no máximo então o arquiteto a pessoa que vai projetar ela tem que ter essa visão você não tem que criar uma casa uma casa em versão menor você tem que criar uma experiência e como é uma experiência algumas coisas fazem sentido como por exemplo o uso de vidro sem ter uma cortina algumas outras coisas que a gente percebe muitas pessoas sem preocupação será que eu coloco a minha pia aqui do lado da churrasqueira não vai ficar ruim porque o hóspede está lá se fosse numa casa ou num apartamento tudo bem na hora que está fazendo churrasco tem que ter ali uma pia de apoio mas como é uma experiência não tem problema de repente o hóspede dar um pouco mais e lavar as coisas na cozinha é realmente uma experiência não é a facilidade só exato essa é uma cabana a frame aqui também dá pra ver vários pontos que são muito interessantes principalmente o fogo de chão aqui e ele tem um varal de luzes algum tempo atrás o Pinterest fez uma pesquisa se não me engano foi do ano passado que eles falaram sobre isso quais são os principais tópicos que as pessoas buscam pra não só numa cabana mas na decoração todo ano aliás eles fazem isso e do ano passado uma das coisas que foi mais buscado é esse varal de luzes então é um adendo que ele é barato é barato e vale muito a pena porque não só eu não gosto muito do termo instagramável eu acho que se a gente sobe se basear no que é instagramável no fim a experiência fica um pouco falsa fica um pouco fake mas aqui é uma coisa que ela fica instagramável não é fake porque vai auxiliar vai ajudar ali no momento e fica muito bonito olhando tanto a cabana com a posição do palefator que é muito importante pra foto é muito legal e essa cabana tem uma experiência que ela é também acho que foi uma das melhores que nós já fomos essa cabana como compradora minha percepção é que a luzinha aumenta uns 30% a diária mais ou menos pois é o valor da diária aqui é eu trouxe essa foto porque é uma cabana também daquela da cabana alameda e aqui dá pra ver como a disposição interna ela é simples então é integrado a sala a cozinha tem o banheiro no mezzanino tem o parque mas também foi como eu falei é uma cabana que serviu como referência e se vocês forem ver o desenho de várias cabanas que são surgindo hoje tá seguindo esse mesmo layout que foi criado pra essa cabana e essa tem uma vista que é surreal esse lugar fica perto de Florianópolis e atrás dessa cabana tem uma outra formação rochosa então tu tem vista pra aquele pico e tem vista pra outra formação rochosa e essa passarela também é suspensa ela fica uns 10 metros não é tão alta quanto a outra mas tem a rede ali tem espaço pro café da manhã é bem legal a experiência que eles proporcionam essa é a mesma olha lá a parede rochosa essa é a da tartaruga o nome desse lugar e essa também é um formato que pode ser chamada de faleço a gente percebe que tem muitos pontos em comum entre as cabanas mas vocês em contato com o público de vocês vocês pedem alguma coisa poxa isso aqui ainda não tem isso aqui é algo que deveria ter mas não vem nem lugar então cada cabana ela nós separamos buscamos separar algumas cabanas que elas tem essa personalidade muito forte e antes de ir pras cabanas nós tentamos entender qual que é essa personalidade o que o anfitrião quis dizer ao fazer enfim pode ser um fogo de chão diferente alguma outra coisa diferente nós entramos nessa experiência em termos do que as pessoas pedem nós notamos que esse combo onde que tem o fogo por exemplo uma lareira um calefator o espaço para o fogo de chão externo tem alguma coisa relacionada a água pode ser uma piscina pode ser um furô pode ser uma banha de hidromassagem esse é um combo básico e as outras coisas a gente pode chamar de eu chamo de perfumaria que é uma coisa que não é um diferencial só que agrega muito na experiência então de repente desenvolver uma linha que seja a própria da cabana que tem aquele cheiro que tem na cabana o hóspede quer de repente levar para casa carregar com ele consigo essa experiência a questão da decoração como nós vimos naquela primeira cabana ter uma alma então de repente um anfitrião de tal cabana que a gente percebe que são pessoas que geralmente não trabalham com turismo e querem fazer uma cabana ele trabalha como fotógrafo aliás é uma cabana que mostrou ali que o dono ele é um fotógrafo o que ele fez nessa cabana muito da experiência dele refletiu no projeto da arquitetura a questão da luz natural uma cabana que tem muita luz natural ele colocou quadros dentro da cabana de fotos que ele tirou então o hóspede ele está comprando não é só a cama para dormir ele está comprando toda essa experiência pode parecer alguma coisa que é simples demais que não vai oferecer alguma coisa mas agrega muito porque a gente começa a descobrir a cabana eu chamo de cabana cebola não é muito legal esse nome mas é para entender porque são camadas então você tem uma primeira camada quando a pessoa entra em contato ou pelo Airbnb ou pelo Instagram ou pelo Booking por qualquer outro site depois que o hóspede está no local ele começa a entender o nome das cabanas é Prisma mas espera aí por que o nome da cabana é Prisma? dele ver que tem as fotos do fotógrafo em determinado momento do dia a luz bate de uma forma em alguns vidros que a luz se decompõe sabe aquele prisma da foto daquele pick and fly isso exatamente acontece isso entra a luz branca e ela separa em todas as cores então carrega muito a história não é apenas a cabana pode parecer simples só que a pessoa está lá ela está absorvendo tudo aquilo e ela entende o valor tem as questões do valor diferente do preço ela pagou de repente aquela diária só que o que ela está recebendo em termos que vão agregar para ela é muito mais do que esse valor e falando em termos comerciais essas perfumarias que fazem a diferença está acabando até um preço mais caro e não necessariamente você vai gastar muito mais para fazer essas coisas exato então pensar na experiência como um todo de quem vivencia talvez seja o fator mais importante de poder ter uma diária mais alta porque é isso que gera talvez o desejo das pessoas estarem para não ser só mais uma hospedagem mas ser o destino turístico e quando a gente fala até nessa questão da experiência uma coisa que a gente vê como errado em muitas cabanas é que o anfitrião e muitas vezes porque a gente falou sobre o arquiteto porque o arquiteto não tem essa visão mas você tem que entender como que a pessoa vai chegar até o local então eu vou citar um exemplo de uma cabana que inclusive a gente está ajudando a desenvolver ela mas ela vai ser uma cabana temática do Harry Potter e uma das questões que é novamente aquela coisa que eu falei ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado só que nesse caso está dando muito certo porque a cabana está sendo muito... você não vai dizer que o cara vai chegar de uma vassoura não, não, não mas é uma boa ideia pão teleférico de uma vassoura uma vassoura não mas quem sabe um carro um carro, é vai chegar na casa do Hagrid lá a Amanda está dando spoiler do carro mas uma questão que nós vimos e aliás nós havíamos falado em uma das primeiras reuniões é como que a pessoa vai absorver essa experiência então você imagina que você chega na cabana de frente e ela é uma cabana toda de vidro e a cortina vai estar aberta você entra pela frente só que no momento que você entra pela frente você já tem toda a noção do tamanho da cabana e de tudo que ela oferece no primeiro momento então nós invertemos essa entrada o hóspede vai entrar por trás daquilo que o anfitrião fez essa outra porta que a princípio não seria usada vai ser a entrada principal ele criou uma roleta como se fosse a roleta da estação lá para Hogwarts então o hóspede tem que chegar ele passa por essa roleta ele entra e ele não vai ver toda a cabana de momento ele vai descobrindo a cabana aos poucos então aquela experiência anterior que a pessoa ia chegar e abrir e ver tudo não vai mais ter ele vai ver ele vai entrar daí vai ter o quarto do Harry Potter embaixo da escada daí ele vai entrar num quarto que vai ser como se fosse uma masmorra que é o quarto daquela da Sonserina do Harry Potter vai ter uma uma adega que vai ser como se fosse a sala de poções daí o hóspede vai absorvendo aos poucos vão dar aquele baque inicial isso aumenta muito a percepção de valor que o hóspede vai ter ele poderia ter uma experiência muito básica se tudo fosse revelado no primeiro momento mas ele vai ter aquela noção que ele está construindo aos poucos e que está como se fosse abrindo essa cebola essas camadas vai dando doses ali de dopamina na pessoa na hora que ela vai entrando na cabana isso a pessoa vai descobrindo coisas novas e a novidade faz bem é bom para o cérebro meio que massageia o nosso cérebro exatamente e essa cabana é um clássico exemplo de como só a mudança de como o hóspede vai sentir a mudança da porta vai influenciar naquele valor percebido maior pela pessoa está criando uma experiência por essa porta é absurdo só de falar se eu já estou pensando em uma diária de 10 mil reais isso eu acho não está decidido ainda mas não vai não vai ser mas é bom pesquisar para ser um dos primeiros tem lista de espera já? tem tem como furar essa lista? a Amy que é fã do Harry Potter ela quer mas essa é uma cabana que vale a pena colocar o nome lá porque o anfitrião vai fazer uma promoção bem legal no lançamento e assim foi uma cabana que para vocês terem uma ideia teve as chuvas lá no Rio Grande do Sul mas essa cabana era para ter inaugurado no ano passado eu não sei se vocês lembram no ano passado já choveu e essa cabana fica em uma das cidades que foi atingida então atrasou a construção daí novamente era para ser inaugurado agora em junho ou julho ia ser no dia do aniversário do Harry Potter a inauguração deixou ver deu todo aquele problema tiveram que parar a obra e agora vai ser inaugurado daqui a quatro meses mas acho que ainda falando sobre a experiência eu acho que a experiência do cliente começa lá no Instagram quando ele procura o Instagram da cabana o que ele vai encontrar lá? ele vai achar fotos bonitas que remetem mesmo à experiência ou vai achar um perfil amador? aí quando entra em contato no WhatsApp como é que vai ser o atendimento? ele vai ter uma experiência boa? vai ter uma comunicação como é que vai ser? quando recebe o endereço da cabana a maioria das cabanas não tem a localização no mapa a gente recebe depois já para ser uma coisa mais privativa vai ser bem comunicado aonde que fica a cabana ou a pessoa vai passar um estresse um perrengue ali para achar a cabana chegando na cabana a vista vai estar de costa para a pessoa ou ela vai ser surpreendida pela vista quando abrir a porta? até os mínimos detalhes vai abrir a gaveta de talheres por exemplo vai ter coisa que ela usa em casa todo dia ou vai ter alguma coisa diferente principalmente a mulher adora chegar lá tem uma coisa diferente para mim usar eu vou poder fazer uma mesa posta para postar que é foto então tem que pensar nessas coisas para usar na cabana tem que ter coisas que não tem no dia a dia da pessoa para poder aumentar o seu valor a experiência ela está nos mínimos detalhes a gente fala de experiência acha que a experiência está na vista está na churrasqueira está na jacuzzi mas está ali sei lá tem um pano de chão na saída do banheiro bonitinho ali para não molhar o banheiro coisas mínimas ali pensar menos em uma casa mas na experiência como um todo e essa cabana do Harry Potter eu acho que é um exemplo porque não tem uma vista impactante o design dela é um design clássico é um design que a gente pode chamar de simples porque é uma cabana frame só que tem tantas camadas internas que realmente nós fomos ver a construção como está saindo então tem um lustre que é 3 metros de altura são vários detalhes que provocam esse encantamento e como a Amanda falou é muito importante isso de tudo está alinhado não é apenas a cabana para construir uma cabana de sucesso não é apenas a arquitetura não é apenas a experiência tem que também analisar qual que é o branding qual que é a construção de marca que a pessoa vai ter essa percepção isso que vai fazer a diferença na diária de 500 reais para a diária qual foi a diária mais alta que vocês já viram de cabana? 3 mil 3 mil reais? você já imaginou ganhar por dia 3 mil reais? sim e eu fiquei sabendo ali também que tem gente com cabana que faz mais de 100 mil reais por mês será que é um bom negócio? se você está em dúvida ainda de construir cabanas esse episódio é para você eu acredito que o pessoal de casa já conseguiu entender como criar experiências como criar acho que essa é a ideia principal para você fazer uma cabana de 3 mil reais porque o pessoal acha vou fazer uma cabana aqui só com arquitetura bonita e vou botar 3 mil acredito que o valor da diária está muito relacionado à quantidade de elementos que você consegue trazer dentro de tudo isso que a gente falou então a experiência sensorial a textura os materiais usados na casa as experiências de funcionalidade mesmo a jacuzzi a banheira aquele deckzinho bonito que a gente viu lá a questão das fotos ser instagramado também para ter as recordações não é só viver o lugar mas ter as recordações atendimento entre várias outras coisas os acessórios do local você trabalhar o ar o fogo a terra a água esses elementos junto com conectar o ser humano com a sua essência sensorial esse cheiro quanto mais elementos você consegue trazer de conexão do ser humano com a sua essência acho que isso aumenta não só o valor da diária mas o valor agregado da pessoa estar disposta a pagar aquele valor eu colocaria ainda mais uma coisa nessa lista que você falou que é a originalidade quanto mais original que a gente chama de alma mas a gente chama de personalidade se a cabana reflete alguma coisa dos anfitriões essa cabana por exemplo do vídeo então ela é uma cabana muito original porque é uma cabana que é inspirada na Tailândia só que se você olha assim você pensa o que é uma cabana inspirada na Tailândia os anfitriões eles procuraram alguns pilares para fazer a cabana então a nossa época italiense tem que refletir que a nossa época italiense reflete o local então não é uma experiência que é totalmente apartada só que algumas coisas muito sutis foram colocadas para a pessoa começar a entender que ela é alguma coisa muito diferente das cabanas que estão no vizinho por exemplo essa parede branca aqui tem referência a cabana é Krabi o nome dela mas Krabi é uma província na Indonésia que é conhecida entre outras coisas pelos paredões que é rocha calcária que é branco então eles conseguiram trazer de uma forma muito sutil essa experiência e isso proporciona para a cabana essa questão de ser uma cabana cebola que tu vai descobrindo isso porque olhando a foto você não imagina essa história esse é o tipo de coisa que você descobre quando você está lá deitado à tarde no meio da cabana olhando para a parede pensando em nada você fala então onde será que vem essa parede aí você começa a pensar eu acho que toda cabana tinha que ter um brand uma história e ter um vídeo de apresentação você chega assista aqui comece por aqui que a pessoa conta toda a história do porquê das coisas beleza aí você fala não, tá bom paguei cada valeu a pena mas essa ideia que você falou foi por isso que nós criamos o livro as cabanas estão no livro falando isso gente aqui ó ganhamos um livro maravilhoso ele vai explicar um pouquinho eu vou abrir conta um pouquinho sobre o livro abre que eu quero sentir o cheiro são 12 cabanas que nós visitamos e nós fizemos uma curadoria e são 12 cabanas em formato DA ou cabana frame essa cabana que eu falei a Crab é uma das cabanas que está no livro a gente fala um pouco dessa história do porquê que foi escolhido e tem um prefácio inclusive de dois arquitetos que são referência hoje no mercado de cabanas a primeira cabana que abre o livro é essa cabana que é de um fotógrafo que eu mencionei para vocês e vai um pouquinho mais para frente passa a parte do prefácio ali dentro da apresentação o prefácio da Anaíba o prefácio de Roger Camilo daí a nossa apresentação daí começam as cabanas ali são as 12 cabanas e a primeira é a prisma essa que eu mencionei do fotógrafo é essa cabana é uma cabana frame e um diferencial porque tem o nome prisma mas ela é um pouquinho mais para frente então ela é triangular e além de ser triangular tem esse 3D na cabana que o vidro vai um pouco mais para frente que forma aquele efeito da decomposição da luz e nesse livro vocês contam a história das cabanas o porquê delas todas as experiências que ela causa como que é esse livro só para a galera entender como eu falei antes que eu estava conversando esse é o livro que nós gostaríamos de ter acesso quando nós começamos a pensar em construir uma cabana cada um dos capítulos são 12 capítulos 12 cabanas mas abre com uma crônica não é uma apresentação muito técnica mas é realmente um pouco sutil de qual que é a história da cabana que nós tivemos acesso conversando aos anfitrões porque essa questão que a gente falou da cabana crabe por exemplo é uma questão que a gente só descobriu porque os anfitriões foram falar para nós nós pensamos poxa mas é tão interessante por que eles não falam isso de uma maneira mais clara qual que foi a influência por que o nome é crabe que é uma cabana no interior de Santa Catarina na Serra dá para entender essas questões então abre com essa crônica que fala alguma da questão da marca como é que foi desenvolvido como é que foi desenvolvido do projeto óbvio são textos diferentes e cabanas diferentes então não é todo texto que vai ter as mesmas informações e mas é que é uma espécie de supra sumo das cabanas e eu quero usar como isso aqui é um modelo de referência para eu conseguir se eu conseguir na minha cabana extrair botar num livro da forma como vocês colocaram é porque minha cabana ela agrega uma experiência legal e todas as fotos então são entre 12 fotos até 18 de cada uma das cabanas mas nós colocamos um texto que é como se fosse nós apresentando a cabana a gente fala sobre a iluminação então as cabanas por exemplo que você está olhando é uma cabana muito interessante porque a entrada ela é lateral tem uma sacada tem toda a questão do conforto térmico da cabana é uma cabana que é muito confortável termicamente porque tem essa circulação de ar fala um pouco sobre a arquitetura mas dessa maneira como eu mencionei também tu fala sobre a importância de circulação a importância táctil as cabanas tem um piso frio seria em algumas outras cabanas se você colocasse um piso frio não ia ficar tão bom mas nessa combina com todo o ambiente é legal que coloca as fotos mas você coloca aqui também pontos para a pessoa notar de detalhe no ambiente note o bar de bebidas encaixado em lixo ao lado da banheira esse é um livro para você que quer fazer a sua cabana buscar para usar de referência mesmo buscar de inspiração faz igual aquele livro Rob como um artista você tem uma inspiração um pouquinho de cada uma põe a sua originalidade e cria a tua então tem uma frase desse livro nós colocamos ali na introdução porque ele fala nesse livro que é para nós criar alguma coisa da maneira como nós queríamos ser consumido e como a gente passou por essa questão de procurar alguma coisa e não encontrar no fim a gente pensou então a gente vai fazer um livro com base nessas experiências que a gente já viveu muito bom eu quero um autógrafo a gente vai pedir um autógrafo aqui uma dedicatória para a gente deixar mas é agora daqui a pouquinho quando acabou o episódio eles vão deixar aqui para a gente e a gente deixa aqui em cima da mesa mas nós esperamos que vocês gostem muito porque a gente sabe da ideia de vocês de fazer uma cabana e nós criamos esse livro com muito amor com muito carinho foi um processo muito longo foi eu e a Amanda que nós desenvolvemos tudo no início até o fim não tem fotos apenas nossas tem fotos de outras pessoas também mas a parte da diagramação a parte da escrita a parte de controlar a impressão até a parte do envio agora é nós que fizemos então tem muito também da nossa alma nesse livro muito legal para quem quiser a gente pode deixar o link aqui na descrição se o pessoal quiser comprar o livro chama Cabanas A Frame do Brasil no Brasil procurem lá está disponível na Amazon onde o pessoal consegue é só um link próprio por enquanto é o link próprio mas até podemos fazer um desconto de repente agora sim cupom Micasa sim pode ser Micasa talvez vai estar na Amazon só que é um livro com uma tiragem muito limitada a gente não vai reimprimir esse livro então quando acabar realmente acabou ou seja escasso eu já tenho o meu eu cobro aluguel se você quiser usar para uma semana gente quais são os planos para o futuro agora para o Macabana o que vocês estão imaginando nós temos ideia de fazer mais pelo menos dois livros aliás isso é spoiler nós nunca tínhamos falado mas nós queremos fazer mais dois livros porque esse livro Cabanas A Frame no Brasil nós conseguimos reunir 12 cabanas A Frame e muito limitado a nossa as nossas viagens que nós fizemos então embora o nome seja no Brasil tem cabanas Santa Catarina Rio Grande do Sul uma no Paraná e uma em Alagoas são então nós queremos abranger outras cabanas para mostrar outras arquiteturas também e daí um terceiro que esse nós queremos contar mais a história realmente dos anfitriões pegar por que que uma cabana ela é tão especial porque o anfitrião conseguiu unir anos de referência por exemplo e criar uma cabana que se destacasse das demais e daí voltando naquilo que a gente sempre fala o valor é diferente do preço são cabanas que tem muito valor agregado que apresentam muito próspera muito legal falando um pouquinho de valor que o pessoal quer saber também nossa audiência ela é sedenta por ganhar dinheiro impressionante quem não gosta quem não gosta dinheiro traz conforto traz felicidade traz cabanas traz diárias em cabanas traz diárias em cabanas então é mega importante pela sua tranquilidade o pessoal quer saber assim uma média de investimento que esse pessoal não precisa falar de um caso específico quanto tempo de retorno vamos falar a língua do investidor quanto tempo de retorno qual a média de rentabilidade do que vocês conseguiram extrair lá da galera que são os anfitriões se puder contar alguns cases assim de algumas o cara gastou tanto ele conseguiu recuperar tanto tem uma diária de tanto não precisa citar o nome da cabana para o pessoal não ir lá copiar exatamente aquela cabana então nós já vimos uma faixa de investimento que varia muito pode ser cabanas de 50, 60, 70 mil no passado era muito mais fácil fazer cabanas com esse investimento hoje como principalmente a madeira embora agora o preço esteja abaixando mas não dá para negar que a pandemia aumentou inflacionou muito e os preços continuaram assim mas em torno o que nós vemos atualmente é mais ou menos 500 mil só que não é uma régua certeira essa tem cabanas que custam menos se forem muito bem planejadas vou mostrar um exemplo daqueles anfitrões que investiram muito pouco porque eles mesmos fizeram a cabana até cabanas que custam um milhão um milhão e duzentos um milhão e meio não quer dizer que quanto mais caro o investimento mais alta vai ser a diária porque para chegar numa diária que custe por exemplo dois mil reais não é o seu investimento da construção que vai determinar mas se uma outra série de fatores como aquela questão do branding bem feito bem construído o marketing está muito bem alinhado acabando a ter uma história essa questão que eu falei sobre a cabana cebola eu estou chamando por esse nome mas é ter camadas dentro é uma coisa que agrega muito mas você não precisa por exemplo pôr na sua cabana se você não quiser se você não quiser revelar alguma coisa por exemplo ah eu sou de alguma outra profissão ou tive influências na viagem eu tenho muitas viagens que eu fiz para captar inspirações mas eu não quero pôr isso na cabana não tem problema não precisa só que vai se tornar evidentemente uma cabana mais fria e a cabana é diferente de um hotel porque a pessoa que busca um hotel às vezes ela só quer um quarto para dormir ela só quer uma cama e a cabana ela realmente a pessoa está buscando uma experiência tudo isso vai fazer o valor da diária lá no final mas falando sobre investimento então teve cabanas um caso específico que o anfitrião investiu mais de um milhão em uma cabana apenas e tem uma diária elevada porque ele construiu também essa experiência que a gente mencionou então em torno de um a dois anos na conta que nós fizemos ele consegue recuperar esse investimento e tem outras que a gente já presenciou que às vezes tem um investimento mais baixo essa mesmo de 100 mil que hoje os anfitriões conseguem tirar mais de 100 mil reais por mês mas uma coisa que a gente tem que frisar é que não tem uma receita de bolo tem passos que a gente pode dar para aumentar o sucesso de uma hospedagem mas são vários caminhos para chegar num único objetivo você tem que ir juntando os elementos isso é um trabalho mais delicado é uma incorporação com uns ques a mais que a gente fala e por isso que a gente fala que tem muita não é apenas investimento tem muita emoção dentro porque essa nós percebemos que vários anfitriões eles queriam construir uma cabana então o objetivo final era deles era construir essa cabana não importa como eles iriam chegar nesse objetivo final eles iriam fazer isso por isso que a gente fala que tem que ter muita coragem muita determinação porque assim é um estilo de construção que é recente relativamente recente são vários desafios é recompensador lá no final é só que tem que ser muito bem planejado para ter esse resultado financeiro lá no fim bom vamos passar para as últimas cabanas que a gente deixou de ver algumas aqui bora essa é uma cabana que ela é também nesse formato Barnhouse que eu mencionei para vocês e sobre formatos de cabanas é muito interessante porque também nós percebemos que algumas cabanas elas viralizam mais fácil elas se tornam cabanas desejo muito mais fácil outras não quais modelos você acha que são as mais procuradas assim a frame é um dos modelos que ainda sim está sendo muito procurado só que tem vários desafios para construir uma cabana frame claro outras cabanas também tem desafios só que a frame se ela for bem projetada se tiver essa questão de alma é uma cabana que nós percebemos que é mais fácil de vender essa cabana que a gente está mostrando agora nós gostamos muito do estilo dela e da história também porque ela está num jardim e o jardim é de uma artista plástica e essa artista plástica ela buscou muita inspiração do jardim do Monet então ela criou uma experiência primeiro o jardim coloca aí 30 anos atrás daí depois os filhos dela pensaram em abrir mais para outras pessoas conhecerem porque era um jardim que era dela não era alguma coisa que era um ponto turístico fica no centro de uma cidade ou seja a localização é ótima dessa cabana e ela é nesse formato barnhouse tem muita presença de madeira que é alguma coisa que carrega consigo aquilo que nós já conversamos sobre ter a presença textura da natureza e é uma cabana mais moderna então ela é da alvenaria revestida de madeira próxima essa é aquela cabana que nós mencionamos então toda essa parede branca que também é alguma coisa que a princípio você olha e não consegue entender se alguma pessoa se questionar mas é inspirada nessa questão dos paredões da Indonésia uma forma que você acha que seria legal de mostrar por exemplo na própria acomodação como é que você mostraria que essa parede é algo ali da Indonésia aliás não é da Indonésia é Tailândia eu errei mas às vezes não precisa às vezes você precisa falar e às vezes não no caso dessa cabana o que é muito bom é a comunicação deles então o perfil está muito bem alinhado no perfil eles já falam que é um misto entre Tailândia porque os anfitriões são muito ligados a esse país inclusive várias coisas que eles trouxeram ali é da Tailândia esse casal eles já são desse ramo do empreendimento então eles têm uma pousada que tem uma pegada muito parecida fica na praia só que o tipo de hóspede que eles atendem é muito diferente e eles tinham essa experiência e trouxeram alguma coisa muito mais para esse lado da emoção como eu falei para vocês está muito bem alinhado ali toda a comunicação o nome da cabana é Krabi o branding toda a parte anterior já está bem feita já está bem feita daí a pessoa vai lá e ela já entende essas questões a pessoa olha e fica se questionando será que isso aqui é da Indonésia sim exato e daí tem vários outros detalhes por exemplo essa cabana se vocês quiserem dar uma olhada depois ela está no nosso livro vocês vão entender mas tem um quadro que eles trouxeram de lá um quadrinho bem pequeno do lado da banheira então de repente por isso que eu falei você não precisa falar porque a pessoa vai descobrir aquela coisa de ir abrindo as camadas a pessoa vai olhar aquilo e vai entender e quem não entender também não tem problema não vai ser por isso que a experiência vai ficar melhor ou pior mas é claro se a pessoa entender ela vai perceber mais valor naquilo passa foto aí para a gente é um lago natural é um lago natural aquela questão de criar alguma coisa os anfitriões também eles investiram em fazer esse lago e para vocês terem uma ideia essa cabana ela não fica num lugar turístico então a própria cabana ela virou o destino final das pessoas é uma cidade pequena até nós que fizemos ajudamos eles nesse processo do lançamento e uma das nossas dúvidas era de onde que iam vir esses hóspedes nós já tínhamos acompanhado outros casos muito parecidos então nós sabemos que realmente funciona as pessoas se atraem porque elas veem como o destino final a cabana esse lago já me convenceria sim exato fácil e é um diferencial que eles colocaram é uma cabana que tem muitas outras coisas eles oferecem muito e também tem toda uma história o nome da cabana é Flor do Sol daí tem toda uma história dos anfitriões por trás com relação a ter essa ligação com o girassol na cabana vocês vão ver de modo sutil em alguns pontos que tem uso de cores é muito interessante essa cabana é a mesma cabana pode passar essa também que a gente falou bastante é essa é a nosso lago é bem maior do que o parecer na outra foto sim ele é muito maior essa cabana aqui então o lago ele está lá atrás tem um deck enorme no deck tem a o fogo do chão o fire pit tem a tem a a rede suspensa é uma cabana que tem vários diferenciais eles acrescentaram o lago e assim é um lago que duas pessoas conseguem nadar sim muito bom essa é a mesma é o lago pela trás isso muito bom essa a gente já viu não é? esse é um exemplo que nós gostamos muito que é a nós falamos sobre o segundo melhor melhor pousada de montanha do Brasil e esse é o primeiro lugar pelo prêmio viagem turismo do ano passado eles são a melhor pousada de montanha do Brasil e esses casulos se vocês voltarem uma foto vai dar para entender melhor então são várias acomodações tem quatro chalés tem essas casas que são de lona porque é um formato que se chama glamping que é aquela questão de juntar glamour com camping estrutura de madeira com a lona por cima e daí sobre a história Câmara do Sul que é onde fica a cidade a cidade dos cânions no sul do Brasil e tem muita relação com mel com abelhas nativas daqui do Brasil e cada um desses casulos que agora dá para ver na outra foto ele tem o nome de uma abelha nativa diferente e realmente parece casulos mas é um formato que vem de outros países que se chama Cocum e é muito interessante essa cabana eu acho muito interessante porque ela é coberta de lona que dá para ter uma ideia de como ela é do lado de dentro então a estrutura é de madeira aqui em cima tem a cobertura de lona e para ter o isolamento são duas camadas então tem a lona por cima e tem mais um metal para segurar essa segunda camada muito bom esse aí já é um estilo mais malditas na grama beckzinho as chalazinhas separadinhas e essa cabana que eu falei para você antes de Gonçalves que nós ficamos impressionados com a vista ela essa daí em Gonçalves essa daí em Gonçalves e também é aquela questão da experiência a cabana nós chamamos de jardim secreto mas é não é apenas a área interna da cabana que conta às vezes as pessoas pensam muito em investir na área interna na cabana em si só que esquecem que tem toda uma área externa que de repente faria sentido para investir para o hóspede sair então eles fizeram nessa área externa tem a banheira um pouco mais para o fudente tem um espaço para colar de chão tem uma rede e a vista desse lugar a sua alça e essa daqui fica em nós não conhecemos ainda a cidade se a pedra do baú ou é São Mento do Sapucaí ou é Campos do Jordão é São Mento do Sapucaí eu falei que nós não conhecemos porque nós não decoramos o nome das cidades pequenas é que as cabanas que eu vou normalmente fica em São Mento que é um lugar que eu gosto muito e é bem diferente para a pedra do baú essa tem vista para a pedra do baú aqui não apareceu na imagem mas é aquela questão que nós falamos sobre aproveitar a experiência a vista quem fez o projeto de escabana foi a Naíndri o projeto interno e ela disse que uma das questões era que era para estar fechado essa parede então toda essa vista não iria existir e a primeira intervenção foi limpar a vista para oferecer para as pessoas a possibilidade de você olhar a pedra do baú para isso mas também seria um erro muito grande fechar essa parede sim essa cabana é muito legal ela fica em Itamonte e ela é única no Brasil é inspirada naquelas torres de proteção do observação mas é proteção para o incêndio dos parques e é a cabana mais alta do Brasil habitável que esteja dentro da lei porque tem um limite para construir até 1.800 metros aqui no Brasil e essa é a cabana mais alta dentro desse limite e assim é uma experiência muito engraçada porque nós estamos lá uma cabana muito compacta e as pessoas perguntaram como é que é a questão do vento como é que é a questão da altura e eu tenho um pouco de medo da altura agora estou do lado da tua esposa por exemplo lá no Copano onde eu estava hospedado agora eu não consegui chegar perto da janela eu estava no 32º andar mas foi bem tranquilo ficar nessa cabana e como ela é toda vazada ela não treme nós pegamos nós não pegamos chuva mas nós pegamos vento lá foi muito seguro se hospedar nela e foi uma experiência assim que nós nunca havíamos tido e que com certeza eu ainda voltaria aonde ela foi? Itamonte Itamonte é uma cabana mais roots a gente pode falar assim porque novamente o anfitrião ele tem essa relação muito próxima com as montanhas então ele foi ele se inspirou muito em torres de outros países fez essa não é não é com base no luxo com base realmente na experiência e aquela questão luxo é relativo então para algumas pessoas isso daqui pode ser um luxo enquanto para outras pessoas pode ser tomar banho na banheira suspense mas é uma cabana bem interessante entendi o bastou está em cima da colina ele quis estar mais assim sim olha isso é o mar de nuvem e para chegar nessa cabana o acesso é muito bom essa sim por incrível que pareça não precisa de 4x4 não ele é asfaltado quando nós fomos ele estava mexendo a estrada estava fazendo com pavimentação com paver então possivelmente agora já esteja finalizado mas o carro consegue chegar se está finalizado consegue chegar até na cabana ali e o asfalto passa aqui na estrada não sei se não dá para ver mas é bem fácil o acesso essa cabana fica em Urubicim é uma cabana também que é perto de um dos pontos mais altos que neva primeiro quando tem neve no sul do Brasil eles mantiveram toda a questão do meio ambiente na cabana então até a questão que deu das chuvas agora não é importante pensar isso e repensar aliás os projetos mas aqui foi totalmente respeitado tem uma área um pouco aqui para dentro que é essa área da absorção de água então mesmo estando perto o rio não chega porque está todo está totalmente intacto essa parte as árvores são naturais não foi tirado nenhuma árvore para construir a cabana vocês podem ver que ela está bem inserida no meio do bosque mas é porque foi realmente respeitado toda a questão ambiental acho que essa era a última não é? é a última não tem mais uma não tem essa isso também é um é um formato muito legal é sim inspirada num celeiro americano tem uma cabana muito alta então essas cabanas que a gente fala a Barnhouse ela tem algumas características bem únicas que é o pé direito a distância entre o fã e o telhado muito alto e foi respeitado isso e foi criado toda essa experiência ao redor então vocês percebem que é uma cabana que tem gramado lá em cima tem outra que é uma frame tem uma até a ocupação do terreno foi feita de uma maneira muito inteligente porque as cabanas se mantém privativas mesmo estando próximas muito bonito e essa aqui a gente já viu isso essa aqui está melhor essas cabanas também são bem legais elas são inseridas no meio de um vinhedo é uma região que tem também uma outra cabana essa mesma cidade no livro mas só para vocês entenderem essa cidade ela ganhou a primeira denominação de origem de espumantes fora da Europa e foi aqui no Brasil o nome da cidade é Pinto Bandeira é uma das cidades mais novas do Brasil mais recentes e tem toda uma relação com espumantes porque o solo dela é ideal para fazer espumantes é um lugar que vale a pena visitar no Rio Grande do Sul e assim fica do lado de Bento Gonçalves todo mundo fala conhece Bento Gonçalves e o Caminhos de Pedra a região das uvas e desconhecem Pinto Bandeira que fica do lado e tem um turismo muito legal também essa também a gente já falou dela aqui é uma outra visão pode passar para a gente encerrou? acabou a gente podia ficar o dia inteiro vendo cabanas diferentes eu perguntei no começo do episódio se cansava mas não cansa não sei porque eu fiz essa pergunta porque cada uma das cabanas tem essa questão de ser diferente uma da outra vocês perceberam que isso que eu vi a seleção foi quando nós chegamos ali nós começamos a mandar as fotos não foi planejada não foi pensada mas nós pegamos as fotos que tinha umas dá para perceber essa criatividade então são cabanas que tem a questão de serem encamadas uma coisa que eu acho que também tem que pensar é sempre no acesso porque todo mundo as cabanas normalmente elas necessitam até de ser um lugar mais isolado normalmente não é tão fácil chegar nesses lugares eu mesmo já fiquei atolado para chegar numa cabana vocês já passaram algum perrengue para chegar nas cabanas que eles foram visitar? para chegar nós já passamos eu acho que não já teve dificuldades mas nunca atolamos se passou não está no livro certeza não está mas a gente já passou por outros perrengues para chegar eu acho eu não estou lembrando é que tem uma outra questão eu realmente não é confiável para falar o que é perrengue ou não porque a gente está acostumado a lugares muito complicados então para nós é um pouco natural já teve questões a gente sair teve um lugar que eu fui mas nós fomos de teimosia para vocês terem uma ideia muitas pessoas falam do Urubici mas o Urubici tem um terreno muito grande é uma cidade muito ampla ou seja tem lugares tem cabanas que é uma hora uma hora e vinte uma hora e meia do centro da cidade e a gente foi para uma cascata nós não estávamos indo para a cabana mas eles tem cabanas para alugar lá também na cascata que eu já estava com uma saveira que é um carro baixo e por isso que eu falo que tem alma de jipe porque nós passamos por rios não parava começou a chover foi uma situação bem bem complicada mas a gente chegou até o final mas em cabanas já teve casos como a gente vai em muitas inaugurações de cabanas para a gente chegar e ficar sem luz ou acontecer alguma coisa da água chover teve uma cabana que nós fomos que estava eu e a Amanda sentados no deck e daí a Amanda estava de frete para mim eu estava com a cabana atrás de mim e daí nós ouvimos um barulho no deck e mas era um barulho alto de alguma coisa caminhando e era uma aranha desse tamanho e daí claro nós não fizemos nada só que também não ia ficar ali com a aranha por mais que não era uma aranha venenosa a gente entrou para dentro da cabana fechamos a porta e ficamos olhando ela subiu no vidro era maior que a tua mão nós fizemos um vídeo mostrando e essa questão dos animais não que seja relativamente comum foi um caso isolado não é comum mas sempre acontece é normal você está no meio da natureza sim mas encontrar daquele tamanho nós já encontramos em outra cabana por isso que a gente consegue entender a cabana ela está inserida no meio da natureza e a gente recebe muitas perguntas poxa mas tem inseto uma vez até nós respondíamos mais mas uma vez a gente falou que não tem você está ali não tem como dediquizar o mato tem que aceitar que a proposta é aquela se você aceitar a proposta da cabana possivelmente você não vai encarar que encontrar uma aranha é um problema na realidade é uma coisa legal porque mas também é foda a pessoa vai para a cabana e acha que não vai dar nenhuma coçadinha no braço do pernilongo aí é um pecado melhor não ir vai para o pernilongo fica em casa mas tirando essa ideia da aranha dessa questão da aranha do perrengue não teve deixa eu te fazer uma pergunta então aqui a gente está caminhando para o fim as pessoas que querem investir em cabanas agora querem fazer toda essa experiência vocês fazem alguma consultoria alguma coisa assim para essa galera para poder ajudar a construir essa experiência porque não é uma coisa fácil de fazer a gente está falando aqui não, você tem que fazer mas cara não é tão simples assim sim, nós temos mas a gente separa então nós temos uma consultoria que na realidade é uma conversa quando a pessoa ainda ou tem o terreno ou não quer o terreno quer saber algumas questões básicas então alguma coisa que a gente sempre fala você falou antes da estrada mas tem que pensar muito bem na infraestrutura do local porque tem custos que ficam escondidos às vezes a pessoa pensa poxa, vou gastar 100 mil reais para construir uma cabana só que é a cabana e se o local não tem uma infraestrutura às vezes tem que puxar água tem que fazer a fiação são todos custos que a gente fala que são escondidos que muitas pessoas não colocam na planilha é isso então nós temos essa seria uma reunião que dura entre duas a três horas onde a gente conversa muito sobre isso a questão da criação da experiência que a gente falou aqui é uma coisa que a gente leva em conta e uma outra consultoria que seria para o lançamento que nós preparamos todo o lançamento da cabana isso quer dizer que nós conversamos nós ajudamos a ver qual que vai ser o preço da diária do local como é que vai ser o próprio lançamento como que as pessoas vão entrar em contato porque um erro muito frequente e assim é muito comum que realmente é um investimento que tem retorno mas você não vai abrir a cabana e vai encontrar um monte de hóspedes nós percebemos muitos anfitriões que eles fazem isso e eles pensam tá, agora então criamos a cabana a cabana está aqui agora a venda como é que vai ficar não é só ficar sentado e esperar que os hóspedes vão aparecer tem alguns meios que nós podemos explorar para fazer com que essa cabana se torne referência em um período muito curto de tempo e quando eu falo se tornar referência é aquela cabana que ela virou desejo então nós citamos uma cabana ali que teve a neve é uma cabana que nós fizemos na inauguração também ela virou desejo muito rápido no lançamento praticamente foi tão bem amarrado e tudo foi feito de uma maneira tão certa que ela se tornou uma cabana referência por um motivo muito claro porque foi feito todo esse preparo antes mas nós temos esses dois produtos para quem quer construir ou para quem já está construindo e quer fazer o lançamento só que a do lançamento ela é bem limitada porque é nós que fizemos e esse ano por exemplo nós não temos vaga até dezembro se você quer construir já tem que chamar logo sim mas para conversar nós podemos que essa consultoria é menor daí não não tem esse prazo tão longo e como é que faz o pessoal chamar vocês no próprio Instagram tem algum outro contato que a gente pode deixar aqui para o pessoal entrar no contato no Instagram mesmo então fala aí o Instagram de novo a gente vai subir aqui a tagzinha mas só para registrar arroba uma cabana arroba uma cabana procurem lá o Matheus e a Amanda então para fechar aqui a gente que sempre pede uma mensagem final né Mati é isso o que vocês podem deixar de mensagem aí para a galera que está construindo está com o terreno parado enfim me dá um insight para o pessoal então cabanas é uma coisa que envolve muitas emoções o investimento realmente que dá um retorno nós já acompanhamos isso muda a vida das pessoas várias pessoas já nos relataram que construiu como um plano B investimento B e com o tempo se tornou o principal meio de vida né mas é essa pergunta eu não me preparei mas já está bom fala o que vem no coração mas eu digo que tem esse paixão igual nós temos que tem que tirar a ideia do papel logo quanto antes melhor claro não precisa ser construído pode ser trabalhando com cabanas de alguma forma mas a gente percebe que todas as pessoas que se envolvem tem emoção que se envolvem com cabanas tem muita emoção envolvida então a gente tem que dar vazão a essa emoção e construir alguma coisa legal muito bom é isso aí né isso foi mais um Mikasa especial de cabanas especial de cabanas o Ena com o Rodrigão estava aqui né com o Rodrigo apaixonado por cabanas eu tenho certeza que ele está ali ouvindo atentamente anotando tudo para construir a cabaninha dele se possível comprada em leilão terreno e construída com consórcio ele adora essas coisas é isso aí galera até a próxima semana tchau valeu valeu